Boa noite pessoal do meu canal É o dia 3 de março Olha essas nuvens gigantes aqui Está chovendo ali para o lado da zona sul, Mauá Aqui para o lado de Mauá também Está dando uns raios cabrelos Olha isso Certamente devemos comprolar o meu estado Olha, os muitos estão juntando agora Bem-vindo, bem-vindo aqui do Japão Com uns lindos Aqui está chovendo ao topo dela E aí está dando uns chovão E aí 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 E aí